3. Dimas, o bom ladrão, Manuel Pereira Sobrinho, aqui com vocês, Carlos Mezes Spila, para mais uma leitura de romance. Hoje nós estamos ao vivo, dia 25 do 5, e depois esse romance, esse cordel, será postado de forma separada aqui no canal. Uma boa noite, construindo e ensinando. Valeu, meu querido. Tamo junto. Uma boa noite aí pra você. 4. Manuel Pereira Sobrinho, Dimas, o bom ladrão. Vamos lá. Essa história teve início 20 anos antes de nascer Jesus Cristo, até os 33 anos da Era Cristã, extraída do Martí do Golgotha, Adolescência, Profissão e Sofrimentos de Dimas, o Terror de Israel. Grande Deus, Pai dos humildes, dá-me santa inspiração, rimas, oração e métrica, de que tenham precisão para versar a história de Dimas, o bom ladrão. Vou mostrar neste poema o que com Dimas passou-se, desde a hora que nasceu até quando sepultou-se, e porque tornou-se mal, como morreu e salvou-se. Na velha Jerusalém, aonde ele foi nascido, de Manassés e Emelina, casal distinto e unido, houve grande sentimento pelo triste acontecido. Porque na noite sublime, que o menino veio à luz, sua mãe morreu de parto, o corpo tornou-se impus, mais ou menos 20 anos antes de nascer Jesus. Dimas não conheceu a mãe, pois sem ela foi criado, porém, como Manassés, era o vírus preparado, muito bem educado e em colégio adiantado. Dimas, com 18 anos, era forte rapagão, homem versado nas letras e de boa perfeição, e como pai era orivez, aprendeu a profissão. Porém, como a sorte humana tem sempre o designo seu, certo dia Manassés, de repente adoeceu. Dimas recorreu aos médicos, mas o pai sempre morreu. Ele, vendo seu pai morto, chorando, disse consigo, vou procurar um pedreiro para fazer um jazigo, dar sepultura aos restos de meu pai e meu grande amigo. Os olhos cheios de pranto, nessas horas de agonias, foi a casa do pedreiro, por nome de Zacarias, a fim de empreitar o túmulo para o autor dos seus dias. Por uma certa quantia, o ajuste assim foi feito, o velho tinha deixado com que pagar o direito. O vilho sentiu da morte, porém, ficou satisfeito. Voltou Dimas para casa, onde o pai morto estava, mas uma grande surpresa, ali já o esperava. Viu estranhos confiscando o valor que lhe restava. Era um fariseu perverso, um centurião romano e um miserável mauzinho, pior do que um cigano. Tomavam todos os seus bens com rancor muito tirano. O que fazem na minha casa, perguntou ele tremendo, disse o fariseu por lei, teu pai morreu me devendo, e a justiça dá direito, os bens estão recebendo. Dimas com ar de desdém, dos olhos zoaram chamas, disse meu pai está morto, desta forma de famas, com vida dele calastes, morto ele é que reclamas. O fariseu sem olhar, disse com vozes com estlidente, o homem que curva a fronte, e a ar em sião não mente, essas são as testemunhas, pois cada vez estava presente. Deve saber que um homem, quando a tanto se atreve, e coberto de razão, meu papel aqui descreve, com o dobro do que tens, não pagas o que lhe deve. Dimas viu-se aperreado, pois a coisa era bem séria, de coração trespassado, viu sua vida funéria, o fariseu desgraçado o deixava na miséria. Disse Dimas, levem tudo, o que tenho de valor, herário vestido e cama, que a nada irei me opor, porém peço que me façam um pequenino favor. Dimas lhe perguntaram o que era, Dimas lhe fez o tratado, dois mil óbulos me emprestem, pois eu estou necessitado, pagarei imediato, na palavra sou honrado. Respondeu o fariseu, está com ares de louco, pois não tens como que pagar, ainda que fosse mais pouco, eu só ouço esta palavra, por de fato não ser moco. Dimas lhe disse, eu irei contigo logo em seguida, e para ti trabalharei o resto da minha vida, se não te servir me vendas pela quantia exigida. Ele a Dimas respondeu, nem mesmo estando possesso, não vendo o servo dos meus, e Dimas já com acesso, disse pela sinagoga, não negueis o que te peço. O fariseu disse a Dimas, com aspereza de frases, vamos parar ao assunto, que não confio em rapazes, e Dimas cerrando o dente, disse, pensa no que fazes. O fariseu assustou-se, por causa daquele aviso, porém disse, eu já falei, de conversa não preciso, já tenho gente de sobra, emprestar é prejuízo. Dimas disse essa quantia, que te pedi emprestado, é para pagar o pedreiro, a quem já fiz contratado, o túmulo para meu pai, acho que é dever sagrado. O safado disse pobre, se deposita é na vala, essa conversa de túmulo, é coisa que não se fala, Dimas lhe disse o melhor, era resolver na bala. E foi agarrando o velho, para dar-lhe a sua chidura, dizendo, tu e meu pai, baixo hoje a sepultura, bandido velho e covarde, respeitas a criatura. Os presentes arrancaram, Dimas na hora medonha, das goelas do fariseu, e na torre de Antônia, ele foi preso e ficou, nessa masmorra de Listonha. Não era aquela prisão, que tanto o atormentava, e sim o corpo do pai, que ninguém o sepultava, e na vala aos abutres, a polícia o derribava. Três meses o pobre Dimas, permaneceu esquecido, naquela prisão escura, com o maior desvalido, sem matar e sem roubar, sem crime haver cometido. Em uma certa manhã, cheio de ansiedade, de rever a velha casa, de sua paternidade, o carcereiro chegando, deu a ele a liberdade. Correu Dimas para casa, e depois de haver chegado, soube que o corpo do pai, havia sido jogado, na valeta dos leprosos, pelos cães, foi devorado. Ele, com as mãos na cabeça, deu um gemido de mor, dizendo, querido pai, meu coração, meu amor, se rasgado pelos cães, ó meu Deus, que triste horror. Pensou de fazer vingança, sem atender a ninguém, não comeu e nem bebeu, e não falou com alguém, saiu como transviado, vagando em Jerusalém. Acho que aqui é... E assim andou a noite, passando a mais triste prova, de manhãzinha notou que estava em uma cova, em Bezeta, que era um bairro da Baixa Cidade Nova. Aquelas estreitas ruas, bem sujas e sinuosas, davam sinal que ali não tinham casas pomposas, a rica Jerusalém as faziam tormentosas. Os habitantes ali, eram modestos barbeiros, e mercadores de lã, e industriosos armeiros, era gente dedicada aos trabalhos mais grosseiros. Dimas bem fraco e cansado, sem saber se dirigir, mas do lugar avistou, um belo ferro aluzir, aproximou-se do mesmo, para melhor de xiguir. Era um lindo mostrador, que tinha belos punhais, de folhas bem assustadas, de diferentes metais. Ele ali ficou olhando, e nisso chegou um rapaz. Disse o rapaz para Dimas, quer escolher um punhal? Pode entrar e escolher, que aço especial, aqui em Jerusalém não existe artigo igual. Quanto custa este aqui? Foi Dimas lhe perguntando, e para a folha dum damasco, o dedo logo apontando. Custa dois ciclos de prata, o moço foi lhe falando. Dimas pegando o punhal, viu que era de valor, mas sem possuir dinheiro, quase até muda de cor. Mas usando da coragem, disse para o vendedor. Queres fiar-me esta arma, dou vinte onças romanas, antes de ir à lua ser nova, que não chega três semanas, não fio, disse o armeiro, que na certa tu me enganas. Disse o Dimas, não engano, pois para isso não nasci, antes da lua ser nova, juro que estarei aqui. Mas o outro respondeu, eu nunca ao menos te vi. Replicou o Dimas, verdade, de fato nunca me vistes, mas de meu pai falecido, me restam lembranças tristes. Eu as deixo e te darei, vinte e tanto aos que pediste. Disse o vendedor, já vi, que és homem de valor, pode levar o punhal, e eu peço ao Criador, que te livre do perigo, por dura que a luta for. Obrigado, disse Dimas, por teres me confiado, vou te dizer o meu nome, Dimas, te faças lembrado, meu nome nas doze tribos será imortalizado. Despediu-se do armeiro, depois de dizer seu nome, saiu alegre e contente, como o vento que se some, há dois dias não comia, porém não sentia fome. Em uma frondosa árvore, adiante se abrigou, comeu frutas, bebeu água, com isto se alimentou, depois de horas mais tarde, na estrada viajou. Adiante noutra árvore, ele empunhando o punhal, cravou no pau nudoso, a arma entrou por igual, ele disse retirando-a, agora estou menos mal. Vou cravar este punhal, até que chegue no fim, no peito do fariseu, aquele cabra ruim, só assim ele me paga todo o mal que ele fez a mim. Junto a torre Siloé, os soldados encontraram, dois dias depois um velho, morto e quando examinaram, no coração e na goela, duas sacadas contaram. Na testa do velho havia um letreiro no cartão, dizendo Dimas Vingou, o pai do seu coração, e persegue os descendentes, enquanto houver geração. E logo depois que Dimas iniciou o seu drama, temendo a prisão maldita, pois dela já tinha fama, retirou-se da cidade, foi para os montes de Rama. E como estava com fome, naqueles montes aflitos, sem haver recurso algum, pois era um ermo esquisito, encontrando alguns pastores, arrebatou um cabrito. Daí em diante Dimas, começou a vaguear, como se viu obrigado, o recurso era assaltar, os viajantes tropeiros, mas sem a nenhum matar. Porém, o que arranjava, não dava para fazer, a paga de sua arma, e o prazo ia vencer, a lua era quase nova, precisava resolver. Em um estreito barranco, pensou já em desadouro, quem rouba para o sustento, pode roubar o tesouro, ganhar nome de ladrão, antes de ser ladrão de ouro. Como destino atirou-me, em uma vala cruel, vou carpir as minhas dores, desempenhar o meu papel, serei senhor destes bosques e o terror de Israel. Quis ser da sociedade, de minha Jerusalém, mas o destino não quis, não me humilho a ninguém, e me pouco estimo a vida, um dia a fortuna vem. Foi quando na Samaria, nos limites de Ecebom, existia uma quadrilha, cujo chefe era Abaddon, no cimo do monte Ebal, às margens do rio Dom. Os mercadores de Itílio, Sidon, Damasco e Egito, sempre eram assaltados por este grupo maldito, que morava no Ebal, sem se opor ao conflito. E Dima, sabendo disso, resolveu a procurar a quadrilha de ladrões, para ela se aliar, porque para a sociedade não podia mais voltar. E com esse pensamento, através das serranias, fugiu dos montes de rama, viajando quatro dias, chegou à raiz do monte, do chefe das serranias. Parou a quarenta passos, da gigante fortaleza, a ladeira era escabrosa, com saliente aspereza, mas Dimas tinha que ir, pois não tinha outra defesa. Igual o anjo do mal, numa pedra se sentou, à beira daquele abismo, e de perto contemplou, aquela triste mansão que o destino lhe jogou. Por mais informe que fosse, uma nuvem não havia, o céu estava azulado, era exato meio-dia, o sol banhava de luz, aquela gruta sombria. Olhou Dimas o castelo, e viu a porta fechada, uma habitação maldita, horrível e mal-assombrada. Ele então pensou, será de gente aquela morada? Naquele mesmo momento, do grande punhal puxou, atravessou na boca, enorme pedra apanhou, botando a pedra na funda, na negra a porta jogou. Como não saiu ninguém, jogou outra pedra urgente, depois jogou a terceira, não saiu um só vivente. Ele disse, com certeza, no castelo não tem gente. Disse mais, eu vou entrar, nesta grande fortaleza, porque medo é ilusão, a sorte é uma empresa, quem não arrisca não ganha, e esta a maior certeza. A morte é um fino instante, a vida é falsa e emprestada, quando se tem fome e sede, enfrenta qualquer parada. O mundo é grande fantasma, e tudo se torna em nada. Dirigiu-se ao castelo, na grande porta bateu, três vezes com uma pedra, porém ninguém respondeu. Dimas disse, não tem dono, o dono agora sou eu. E observando o muro, notou que havia uns traços, botou o punhal no dente, utilizou os dois braços, e para escalar o muro, deu os seus primeiros passos. Devido a enorme altura, naquela arriscada empresa, se ele se desagarrasse, morreria na certeza, porque o corpo rolava para o fundo da fortaleza. Meio dia ele gastou, para subir a muralha, expondo a vida ao perigo, pior que numa batalha, levava o punhal nos dentes, como se fosse uma palha. Aqui ó, Dimas escalando o muro, com o punhal nos dentes. Lá para as tantas da noite, foi que ele pôde chegar, no centro da fortaleza, escuro e de admirar, e procurou o tesouro, porém não pôde encontrar. Viu bem que era morada, dos ladrões samaritanos, tinha carne de carneiro, toalhas de finos panos, ele foi para a cozinha, mudando logo de planos. Comida de várias formas, na cozinha preparou, um achote a meia luz, ali perto ele avistou, comendo bem descansado, Dimas ali se sentou. Nisso ele ouviu um rumor, no primeiro pavimento, mas ele sem se importar, não tomou conhecimento, continuou a comer, ainda com mais intento. Dimas prevendo uma luta, empunhou o seu punhal, de repente assim pertinho, houve um estrondo infernal, e abriu-se um alçapão, bem perto do seu local. Surgiu veloz um sujeito, e na hora que pulou, fora do dito alçapão, de repente se voltou, com a frente para o mesmo, a mão direita abaixou. Dando a mão a companheiros, na boca do alçapão, os puxou de um a um, jogando para o salão. Assim saíram o cartoso e quatorze, deste enorme socavão. A turma com um grande laje, ou dito a salpão fechou, marchando para a cozinha, e quando ali avistou, Dimas tranquilo comendo, todo então se alvoroçou. Sabendo que era um estranho, todos os heróis avançaram, e sem mais dizer bolacha, os grandes punhais puxaram, para matar Dimas sangrado, porém dessa vez erraram. Dimas pulou para trás, já com seu punhal na mão, dizendo o maior defeito, de um homem é ingratidão, o lobo se comer outro, morre da indigestão. Disse a eles, fiz a ceia, sem coisa alguma estragar, poupei o vosso trabalho, quereis agora matar, o homem que bom serviço acaba de vos prestar. Os cabras entreolharam-se, como quem tomara choque, um deles, o mais trajado, foi guardando seu estoque, e disse aos companheiros, alto lá, ninguém o toque. E perguntou para Dimas, quem és valente rapaz, Dimas disse um companheiro, alma pra tudo capaz, quero fazer-me comparsa com vós profissionais. Como vivo admirando as vossas grandes proezas, desejo aperfeiçoar-me, para arranjar as despesas, na arte que apaixono usando minhas desprezas. Nisso os bandidos soltaram, bem gostosas gargalhadas, Dimas disse falo sério, sede vós meus camaradas, doravante começamos fazendo nossas caçadas. E já que somos amigos, quero que vós me empresteis, vinte e três onças romanas, que em menos de um mês, pagarei até com juros, peço que não me negueis. Eles devido a proposta, quiseram até fazer pouco, dizendo você parece, que está ficando louco, aqui queremos dinheiro, você vem atrás de troco. Falou Dimas, eu devia, primeiramente ter dito, o motivo que me obriga, a soma que solicito, porque tenho que pagar, o total que necessito. Pelo grande Balaal, a que todos pertencemos, suplico que vos senteis, e melhor conversaremos, pois pagar o que se deve, é dever o que todos temos. A quantia que falhei, a vós aqui nesta cova, a devo ir para pagar, antes da lua ser nova, é que sou um homem honesto, preciso dar uma prova. Um fariseu miserável, depois que meu pai morreu, se fez de adquiridor, tomou tudo que era seu, e eu como filho me opus, e o safado me prendeu. Meu pai já morto há seis dias, ali em ser sepultado, e para os corvos depois, numa vala fui jogado. Quando deu-se essa miséria, eu estava encarcerado. E só depois de três meses, fui liberto pela lei, sabendo do grande horror, este punhal eu comprei, como calção a lembrança do meu pai eu lá deixei. Antes da lua ser nova, me comprometi a pagar, como não tenho tostão, peço a vocês me arranjar. Juro que em nome de Davi, a vós hei de compensar. Essa arma foi bem cara, porém com ela eu vinguei, o traje de meu pai, e nunca me ausentarei, daqui para o fim da vida, a profissão que abracei. O capitão da quadrilha, quando ouviu a narração, deu um murro nos joelhos, e disse em voz de trovão, A tua dívida é tão justa, como justa é a razão. Toma o ouro, vai pagar, que tua dívida é sagrada. Dimas lhe disse obrigado, irei e não temo nada, voltarei nos sete dias a esta bela morada. O capitão disse, Dimas, desta terra eu sou o senhor, se conseguires voltar, serei o teu defensor. O meu nome é Abadon, o gênio exterminador. Do modo que te protejo, nessas horas apertadas, te persigo se falhares, minhas ordens são pesadas. Dimas disse capitão, são essas as leis sagradas. Deus te guia e disse Abadon, nessa penosa viagem, e o jagunço foi mostrar-lhe, na serra a melhor passagem, até sair na estrada, na manhã de bela aragem. Disse o jagunço ao chefe, vendemos o seu semblante, disse o chefe não precisa, este moço é vigilante, basta levá-lo por este caminho muito distante. O liês que era o jagunço, levantou o alçapão, marchou na frente de Dimas, na horrenda escuridão, deu mais de cinquenta voltas para sair do socavão. Já fora disse adeus Dimas, e está aqui a estrada, a paz de Deus te acompanhe, nessa tremenda jornada, que dia estarás de volta, direto a nossa morada? Pode vir me esperar, assim Dimas falou forte, nos sete dias exatos, quando a sombra der ao norte, só não poderei voltar, se Deus me mandar a morte. Despedindo-se outra vez, Dimas dali viajou, para a velha Jerusalém, que com três dias chegou, de nove para dez da noite, na dita cidade entrou. Foi para o bairro que Dantes, a arma havia comprado, o armelho nessa hora, nem dele estava lembrado, quando em sua porta Dimas bateu e ficou de lado. No momento, o coteleiro, na porta se apresentou, Dimas lhe deu uma boa noite, ele contente falou, quase nem o conhecia, porém Dimas se explicou. Sou eu o moço do trato, diante da lua nova, que te comprei o punhal, penhorando como prova, a lembrança de meu pai, para não haver reprova. Aqui está teu dinheiro, amigo, muito obrigado, se algum dia precisares, tenho as ordens um criado, adeus até outra vista, pois estou muito apressado. Ali sem ter mais demora, no escuro se embrenhou, o coteleiro consigo, bem baixinho murmurou, Deus ajude esse freguês, pois o que disse provou. Decidi, mas eu agora, não passo mesmo de réu, vou tirar o fariseu, do seu rico maçoléu, e jogá-lo na valeta, lá ele que fica o léu. Porém, ao chegar no túmulo, uma voz dentro de si, disse, ele já está morto, mal nenhum fará a ti, fazer isto é covardia e desrespeito a Davi. Ele ainda foi procurar, do pai dos ossos amados, para naquela mesma noite, deixá-los bem sepultados, por lá nada encontrou, haviam sido queimados. Olhando Dimas do céu, disse, meu pai, te perdi, os anos que convivemos, deles nunca me esqueci, me vejo agora obrigado, viver onde não vivi. Já fui tão bom e fiel, vivendo no seio teu, hoje sou grande e feliz, por causa do fariseu, tenho somente consolo, pois ele também morreu. Adeus, meu querido pai, botai-me a última bênção, lá nos campos invisíveis, ouvi minha exclamação, adeus até outra vida, no reino de Abraão. Dali ao monte Ebal, na mesma hora marchou, com três dias e três noites, na fortaleza chegou, quando ninguém esperava, pelas escadas entrou. A fortaleza deserta, ele bastante enfadado, deitou ali na cozinha, em um canto recostado, na manhã do outro dia, foi ele ali avistado. Tendo cumprido a palavra, Abadão lhe respondeu, a partir deste momento, serás como filho meu, és subchefe do grupo, confio no gênio teu. Todos daquela quadrilha, lhe julgaram de renome, dizendo assim para Dimas, deves mudar o teu nome, pra Davi ou Samuel, quando nada o sobrenome. Dimas sorriu para eles, mas disse com ar de brilho, é bem boa a vossa ideia, porém me cansa empecilho, pois quando o pai põe o nome, quer vê-lo sempre no filho. Dimas ali todo dia, fazia uma prelição, pois era grande nas letras, de esmerada educação, com isso fez todo o grupo mudar de opinião. Logo no dia seguinte, recomeçaram a atacar, as vias da Cimaria, pra saquear e matar, mas Dimas aconselhava, a velhos não molestar. Perdão pessoal, até que um certo dia, Abadão com a quadrilha, saiu para o seu ataque, e caiu numa armadilha, armadilha, dos soldados de Herodes, foi morto numa forquilha. O grupo se reuniu, e a Dimas aclamou, chefe do bando sinistro, porém ele assim falou, aceito nas condições que minha alma me ordenou. Temos que respeitar jovem, seja feita ou seja bela, seja feia ou seja bela, viúva, velha, cansada, mulher mundana ou donzela, qualquer uma criancinha, teremos compaixão dela. E enterraremos os mortos, quando houver ocasião, será feliz todo aquele, que for desta opinião, quem quiser arriba o dedo, e serei seu capitão. Um por um ergueu o dedo, naquela sugestão forte, cercaram muitos soldados, que estavam naquele norte, o que não foi degolado, fez da canela transporte. Dimas pegou um abadão, profundo a cova cavou, sepultou ele sozinho, a Deus o recomendou, e os outros corpos do inimigo, noutro lugar sepultou. De volta para o castelo, soube que tinha nascido, na cidade de Belém, o Messias prometido, o que Daniel dissera, tinha agora se cumprido. Imperando no castelo, Dimas a lei decretou, e dos seus subordinados, nenhum deles recusou, com um novo expediente, o grupo então se formou. Mais de semana em semana, em uma vida, emboscavam, dezenas de mercadores, nas unhas deles paravam, tomavam só o dinheiro, porém, a nenhum matavam. Até que uma certa noite, de inverno e tempestade, era uma treva medonha, de grande temeridade, chuva, trovão e relâmpago, que causava piedade. Eles então, na tocaia, nessa noite horripilante, perto da curva do sino, bradou uma voz distante, dizendo, se quer viver, não deu um passo adiante. Outra voz disse, chorando, Santo Deus onipotente, tenha a dó desta criança, que vai morrer inocente, Deus o além neste ermo, Pai poderoso e clemente. Eram os capangas de Dimas, ali naquela emboscada, naquela hora passava, numa curva de estrada, Jesus Maria e José, família santa e sagrada. Dimas, que ouviram a voz, de terror e aflição, correu até o lugar, e vendo aquela função, brandou, matarei agora, a quem nestes por a mão. Perguntou para José, o que te aconteceu? Disse José, a mim nada, pois sou um pobre plebeu, não levo dinheiro algum, que possa aumentar o teu. Dimas olhou para o lado, viu uma mulher chorando, exposta a tremenda chuva, e com carinho embrulhando, uma criança pequena, que vinha até ressonando. Dimas dela aproximou-se, a sua capa tirou, embrulhando-a com carinhos, muito tempo a consolou, pediu que lhe perdoasse, e ela a ele perdoou. Dimas disse para ela, vamos para a minha morada, com seu filho e seu esposo, que lá não lhe falta nada, a Vígia aceitou porque estava necessitada. Dimas levou-a para casa, deles a roupa mudou, deu comida da melhor, boas camas preparou, pediu o menino Deus, Maria a ele empregou. Brincou bastante com ele, ele lhe olhava e sorria, Dimas ouviu uma voz, que dentro de si dizia, tem fé em Deus que ainda morrerás comigo um dia. A virgem vendo o agrado, de Dimas o bom ladrão, chamou e deu-lhe um conselho, ele prestou-lhe atenção, porém depois explicou-lhe qual era a sua razão. Deu pousada com carinho, a virgem a seu marido, e brincando com Jesus, passou a noite entretido, já tendo o ideal divino, já quase bem convertido. A virgem no outro dia, para o Egito viajou, com seu filho e seu esposo, Dimas os recompensou, até a estrada certa, pegou Jesus e beijou. E quando a virgem saiu, com seu filhinho ditoso, montada na jumentinha, puxada por seu esposo, Dimas dizia em voz alta, falai-me, anjo mimoso. E a virgem foi embora, contra Dimas não se opôs, sem pensar que com seu filho, 31 anos depois, nas cruzes sobre o Calvário, tinham que morrer os dois. Aqui Dimas e a... e a... e o Jesus aqui. E Dimas continuando naquela má profissão, 31 anos depois, caiu em uma prisão, onde foi sentenciado para a crucificação. Na mesma quadra, Jesus recebeu o veredito de morrer crucificado, conforme já estava escrito, para cumprir-se a palavra que a Dimas havia dito. Morreram os dois na cruz, assim nos diz a história, na hora Dimas pediu, ó Deus, mandai-me a vitória, e levai-me para teu reino, liberto para tua glória. Pedindo, Jesus lhe disse, em tudo te suavizo, receberás o teu prêmio, e iremos ao paraíso. Irmamente de uma vez, reinarão juntos talvez, até o dia de juízo. Manoel Pereira Sobrinho, Dimas, o bom ladrão, aqui o acróstico do autor Manoel Pereira Sobrinho. Um ótimo cordel, pessoal. Pessoal, que está chegando aqui na live agora, que já está aqui comigo, deixe seu like, que ajuda muito o canal. 25 pessoas assistindo agora, 28 marcações de gostei, deixe o seu like aí, pessoal. Humor na roça, uma boa noite. Marineide Silva, uma boa noite.